Fica junto que contigo eu me amar Com o seu cheiro e o seu sabor me amar Só não é bom quando você diz que vai embora Ou quem vai lá nem dançar só de cor Ou quem mais tem você comigo, amor e mil Te pegar, te abraçar, te chegar Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto que contigo eu me amar Pois seu cheiro e o seu sabor me amar Só não é bom quando você diz que vai embora Ou quem vai lá nem dançar só de cor Ou quem mais tem você comigo, amor e mil E te pegar, te abraçar, cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só escuta o cheiro no chinelo Fica junto que contigo eu me amar Pois seu cheiro e o seu sabor me amar Só não é bom quando você diz que vai embora Ou quem vai lá nem dançar só de cor Ou quem mais tem você comigo, amor e mil Ou quem mais tem você comigo, amor e mil E te pegar, te abraçar, cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Obrigado, querida Obrigado, querida É, machão E balançar Vai João!